Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Então, se você está aqui, já deixa o seu like no conteúdo, compartilhe com quem você sabe que curte o nosso conteúdo e deixe qualquer comentário para ajudar a levar o nosso conteúdo a mais pessoas. Hoje eu estou com uma pessoa que dispensa apresentações, mas, ao mesmo tempo, eu preciso fazer uma apresentação, porque é uma honra recebê-lo aqui. Imagina que você tem um cara que corre na Fórmula 1 que chegou ao máximo de títulos que você pode chegar. Eu estou com um cara que no jiu-jitsu chegou no ápice de onde uma pessoa pode chegar, que é a faixa vermelha, nono grau. Hoje eu converso com um cara que inventou o UFC, Rorion Grace. Obrigado pelo seu tempo. É uma honra te receber aqui. Muito obrigado, Alexandre. O prazer é meu. Mestre, vamos lá. Você está vindo aqui hoje porque tem uma série de seminários a serem feitas aqui, Rio de Janeiro e São Paulo. Fala um pouco da gente, do que é falado nesse seminário, para eu entender. Pô, João, você sabe que com a expansão mundial que o jiu-jitsu teve, as pessoas entram em uma academia, começam a aprender branca, faixa branca, azul, roxa, marrom e preta, chegam na faixa preta, ganham um campeonato, às vezes por ponto, e agora abre a própria academia. E esse negócio vai se perpetuando, o pessoal praticando aquele jiu-jitsu esportivo, que não tem nada de errado com o jiu-jitsu esportivo, é importantíssimo. Só que eles nunca tiveram a oportunidade de aprender a metodologia de como é que se deve dar uma aula de jiu-jitsu. Eles são resultado de uma máquina que produziu campeões, às vezes grandes campeões, bons lutadores, mas eles não tiveram a didática de como ensinar. Então, eu passei a minha vida inteira assistindo meu pai dar aula, quando era garoto, cresci vendo isso, e ele tem uma metodologia muito singular, ou seja, ele mostra o movimento para o aluno, e depois o aluno pratica no professor. Estou falando da aula individual, claro. Então, o aluno praticava no professor, e o que dava ao aluno a oportunidade de executar o movimento de uma maneira muito eficiente. Porque se o professor for o cobaio, o aluno pode jogar o professor no chão, quando tiver que dar um estrangulamento ao professor, ajusta a mão do aluno no pescoço dele, professor, para que o aluno saiba fazer exatamente. O que é diferente de você botar dois alunos para treinar um com o outro, o cara às vezes não sabe cair, não ajuda direito o movimento, quer dizer, o negócio fica meio... os detalhes ficam faltando. Sim. Então, eu quero resgatar essa metodologia de ensino, porque, como ninguém faz isso, eu acho importantíssimo que a metodologia de ensino do Hélio Grace não se perca. Entendeu? Se eu morrer, esse negócio vai morrer comigo. Então... Então, eu quero fazer esse curso, que vou fazer um... Fiz um em Fortaleza, foi um maior sucesso. Fiz um aqui no Rio de Janeiro. Vou fazer um agora, nesse sábado, no Rio de Janeiro, na Academia Grace Humaitá, com o meu irmão Roker, e depois, no domingo, na Grace Barra, em Santo Amaro. Portanto, eu estou muito empolgado com essa possibilidade de poder compartilhar com as pessoas que estejam interessadas nessa metodologia de ensino para que eles aprendam a filosofia do curso. Não é um curso de luta, viu? Perfeito. Era isso que eu ia perguntar. Exato. Não é um curso que eu ia aprender... Metodologia de ensino. Exato. É como você fala com um aluno, como é que você conduz a aula. Perfeito. Entendeu? Inclusive, o papai dizia, e eu acredito muito nisso, que não existe aluno ruim. Existe professor bom e professor ruim. Às vezes, você está na academia, o pessoal bota um cara para treinar com o outro, e um aluno que é o mais eficiente, mais forte, mais atlético, amassa o mais magrinho, mais fraquinho. Então, existe aquele desequilíbrio entre um e outro, porque o cheiro não tem como realmente melhorar com a atleta. Fica sempre limitado por aquilo. Cabe ao professor fazer com que cada aluno melhore e seja o melhor possível. Então, nessa metodologia de ensino, o curso é 90% é a conversa de como é que você deve falar com um aluno. Um aluno, às vezes, tem um problema sério. Será que você conversa com ele sobre isso? Você tem um problema pessoal muito sério. Até que ponto você compartilha isso com os seus alunos? Entendeu? O cara, sem querer, te dá uma cabeçada na cara. Como é que você lida com isso? Quer dizer, tem todo esse tipo de... quase que filosofia ou princípios de como é que você deve lidar com a pessoa dentro do ringue, que eu acho isso fundamental. E muita gente, infelizmente, não tem oportunidade de aprender isso. Perfeito, mestre. Então, eu vou deixar aqui, no link da descrição desse vídeo, todo o roteiro da visita do mestre aqui ao Brasil e onde ele vai fazer esses seminários. Vocês vão até ali e vai ter tudo no detalhe. Mestre Rorion, o que o senhor está me dizendo é que o senhor ensina uma metodologia de como educar. Porque eu tenho essa filosofia de que quando o cara pega a faixa preta e põe um kimono para dar aula, ele se tornou um educador. Não me interessa se ele foi campeão ou se ele não foi campeão. A partir dali, o compromisso dele é com educação e formação. Na época em que você aprendeu jiu-jitsu, na raiz do jiu-jitsu, era um lance mais casca-grossa, porque vocês disseminaram o jiu-jitsu onde não existia internet. Vocês disseminaram o jiu-jitsu com viés do desafio, correto? Como é que você se aperfeiçoou até chegar nessa parte filosófica e psicológica também? Porque eu acho que o fator psicológico para quem está dando aula é 70% do negócio. Claro. Como que foi essa transição para você? Bom, para mim foi fácil, porque eu assisti o meu pai dar aula. E ele tinha esse cuidado, ele tinha essa preocupação com o aluno dele, entendeu? Então, o greci jiu-jitsu no desafio era uma coisa e na hora de ensinar era outra. Bom, não é que seja uma coisa, o desafio tinha um propósito. Sim. Entendeu? Entendi. É você mostrar a eficiência da arte. Perfeito. Quando você vai ensinar, o teu cuidado, em vez de querer provar para o aluno que a arte funciona, eu quero mostrar para o aluno que ele consegue fazer. Não quero saber se ele está em forma, se ele é fraco, se ele é desajeitado ou não. Eu faço qualquer aluno na minha aula vai aprender jiu-jitsu. Ele não precisa ser habilido outro, não depende das qualidades físicas do meu aluno. Eu confio no meu taco, eu sei que eu tenho condição de ensinar a qualquer pessoa, que eu já tive aluno de todo tipo. Mulher, fraco, homem, adulto, grande, pequeno, tudo interessa. Se ele vier na minha aula, ele aprende, porque o bom na minha aula não é o meu aluno. O bom na minha aula sou eu. Entendi. Então, quando o professor tem consciência disso, entende esse conceito, ele consegue transmitir o jiu-jitsu com mais eficiência, dessa maneira, ajudando a mais gente, entendeu? Entendi. Todo mundo deve aprender jiu-jitsu, mas nem todo mundo tem condição de ensinar jiu-jitsu. Perfeito, perfeito. Um campeão de jiu-jitsu não necessariamente é uma boa transição para um educador de jiu-jitsu. Exatamente. Porque o campeão tem o ego inflado, ele precisa, ele é o centro de tudo e o professor de jiu-jitsu está doando o tempo todo para alguém. Não é que ele não possa ser um bom professor de jiu-jitsu, tem grandes campeões que podem ser bons professores de jiu-jitsu. Para mim, o importante é que ele tenha sido introduzido a esse conceito. Se ele não aprender esse conceito, ele não pode ensinar uma coisa que ele não aprendeu. Entendeu? O cara pode ser, o Pelé é um grande jogador de futebol, mas como técnico pode ser que não seja a mesma coisa. Entendeu? Às vezes o cara tem uma sensibilidade como técnico que o campeão lutador não tem. Então, uma coisa não tem nada com a outra. Ensinar é complicado, não é para qualquer um, não. Mas como o cara pega na faixa preta, como eu te disse, ele quer ganhar o dinheiro, ele quer o prestígio, então ele sai ensinando com a melhor das intenções, que, aliás, qualquer um pode ensinar o que quiser, do jeito que quiser. Não é da minha conta, entendeu? Perfeito. Não tem problema. Agora, o meu cuidado é fazer com que essa metodologia de ensino que o meu pai desenvolveu não desapareça. Ou seja, quem estiver interessado em saber como é que o Hélio Gray se recomenda que se dê aula de jiu-jitsu, não deve perder essa oportunidade. E na transição entre jiu-jitsu esportivo e jiu-jitsu praticado para fins de eficiência e defesa? Por favor. Deixa eu melhorar a pergunta. Jiu-jitsu esportivo, ele pode ser um jogo onde quem pontua ganha, porque ele tem uma regra. Exato. E o jiu-jitsu, na essência, é uma arte marcial, uma arte feita para subjugar o outro, não para pontuar. Você acha que isso, de alguma forma, muda o aspecto do jiu-jitsu como você aprendeu para o jiu-jitsu esportivo em termos de eficiência de luta? Defesa. Um homem subjugar o outro muda. A defesa pessoal não é necessariamente você subjugar o outro. Eu queria esclarecer isso. É você não apanhar do outro. Perfeito. Você não precisa machucar. Você não precisa machucar o cara. Se você não apanhar, você já ganhou. Perfeito. Bom, essa é uma coisa. Agora, sua pergunta é muito interessante porque existe uma divisão cada vez maior entre esse conceito de jiu-jitsu esportivo e jiu-jitsu para defesa pessoal. O pessoal considera um diferente do outro. Sim. Entendeu? Na nossa época, eu cresci, eu nunca ouvi isso. Eu acho que a competição é importantíssima. Não sou contra de jeito nenhum. Eu acho que o cara treinar, ser dedicado, ter disciplina para fazer isso e melhorar o endurance e a resistência dele são elementos eficienciais que são todos parte do jiu-jitsu esportivo. Muito bem. Isso é fundamental. Agora, a parte de defesa pessoal não deve ser ignorada de jeito nenhum. Você não pode deixar de ensinar o seu aluno uma defesa de soco, uma defesa de gravata, uma paulada, um agarramento por trás. E, às vezes, o pessoal esquece esse lado do jiu-jitsu e faz só a parte de luta. Eu acho importantíssimo. A vida inteira, a gente praticava isso lá em casa, crescendo com a molecada toda, sempre fez parte. O que você não deve é dizer, vou fazer só luta e não vou fazer defesa pessoal. Ao não fazer defesa pessoal, o teu aluno não tem oportunidade. Às vezes, um cara é um médico, um engenheiro, um advogado, está no estacionamento, um vagabundo vem por trás, pega ele na gravata por trás, ele não sabe o que fazer. Então, esse pedaço que está faltando é que o professor não pode privar o seu aluno de aprender essa parte. Então, você, como professor de jiu-jitsu, você tem que saber tudo e depois ensinar o seu aluno a melhor que você puder. Não pode dizer, a gente só faz luta de chão aqui, a gente só faz só movimentos em pé. Isso aí está incompleto, entendeu? Sim, entendi. Tem que fazer o pacote inteiro. O teu aluno, quanto mais ele subir, é melhor. Agora, não é dizer que ele não deva fazer a parte de luta. Pelo contrário, tem que lutar, porque, na verdade, na hora do palco meio, ele tem que aprender aquela parte também. Sim. O que ele não pode é fazer movimentos durante a luta que ele fique exposto a levar um soco na cara, que o professor não pense nisso. Então, ele é um grande competidor esportivo, mas numa briga de rua, ele leva murro na cara o tempo todo porque ele não está pensando nessa parte. Então, o professor tem que ter esse cuidado de preparar o aluno sempre com a intenção de prepará-lo para poder se defender com eficiência. A essência do jiu-jitsu é a defesa pessoal. Quando o mestre Hélio ensinou a todos vocês, era catequizado de que jiu-jitsu serviria para se defender, até porque, na época, nem existia competição. Existia competição, sim. Sempre houve, claro. Uma competição de vale tudo que havia. É o jiu-jitsu embolado, mas o cara está sempre pensando em levar um murro na cara, uma cabeçada. Quer dizer, faz parte do jiu-jitsu, o jiu-jitsu completamente é em pé e no chão e tudo quanto é jeito. De todas as formas que se apresentar. Como se apresentar. Entendeu? Sempre houve isso. Agora, você não pode querer separar uma da outra. Com essa expansão mundial, como a pessoa quer praticar jiu-jitsu, eles vão na academia e o professor vão passar a guarda hoje. Amanhã faz 100 quilos. Quer dizer, ele leva a luta para o chão porque é mais fácil para ele. Entendeu? Se ele tiver que mostrar os movimentos em pé, tem que ter alguém que vai cair. Porque se o aluno não tiver a oportunidade de derrubar o professor, como eu disse a você, ele fica faltando alguma coisa. Se o professor fala me levanta, mas não me joga no chão, não. Ou um aluno com o outro levanta o fulano, mas não joga ele no chão. Quando você não completa o movimento, ou seja, o cara dá um soco, você bloqueia o soco e vai jogar o adversário no chão. Se você não conseguir jogar a pessoa no chão, o movimento fica faltando um pedaço. O aluno não tem a sensação do que é o peso transitado das costas dele para frente para jogar o cara no chão. Fica faltando aquele pedaço. Imagina você ensinar alguém a atirar, um revólver sem bala. Você pega o revólver vazio, aponta para a parede, para o alvo e aponta e vai. Clic, 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 clic com o teu dedo. Quando você bota uma bala de verdade, é outra experiência. Perfeito. O barulho, o cheiro, a surpresa, entendeu? O impacto. O impacto, quer dizer, tudo isso é verdade. Essa experiência que o aluno precisa ter isso. Criar sinapse. Para criar sinapse, para educar o reflexo dele, para quando amanhã o vagabundo der um soco, ele se defender, ele sabe exatamente a sequência toda do movimento. Então, quando as pessoas não são expostas a isso, fica faltando, fica um negócio incompleto. Então, esse meu curso é para esclarecer isso e lembrar o pessoal da importância dessa execução do movimento completo. Mas o professor tem que saber cair confortavelmente. Porque se o professor não souber cair confortavelmente, ele não quer ser jogado no chão. Se ele cair bom no chão, que nem o cara, aquelas que você vê na aula de um aluno derrubando o outro, de jeito que cai pesado no chão, essa batida no chão, você cai uma, duas, três, quatro, fica, chega, eu não quero mais cair porque não é confortável. Eu caio assim, igual uma pluma. Eu, quando dava aula aqui na academia, eu fazia, dava 20 aulas por dia e caiu uma média de 50 vezes por aula, para você ter uma ideia. Caraca. São mil aulas, mil quedas por dia. Se eu tivesse trabalhado só 300 dias, tivesse tirado dois meses de férias todo ano, que eu nunca fiz, tirei dois meses de férias, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Seriam 300 mil quedas por ano. Caramba. Se cair, e você caindo, imagina você caindo durante 30 anos, por exemplo, seriam 9 milhões de quedas. Esquece. Eu não ia estar sorrindo assim de jeito nenhum se eu não soubesse cair direito. Exatamente. Ou ia ser uma daquelas academias onde o cara chega na faixa roxa começando a treinar de joelho e acha que jiu-jitsu começa de joelho. Não é nada disso, exatamente. Não é nada disso. E tem um monte, e isso me assusta. Treinei numa academia muito tradicional quando eu era novo em Niterói, Academia Oriente, do mestre Amélio, não tinha treino começando de joelho. E hoje você vê uns caras que chegam em altas faixas que começam de joelho porque acham que aquilo é o normal. Não é jiu-jitsu. Não é nada disso. É um jiu-jitsu incompleto. É um jiu-jitsu incompleto. Não é que não seja, entendeu? E esse livro aqui, viu? Cadê? Esse livro aqui, inclusive, é o curso original de defesa pessoal com todos os movimentos que o papai botou para funcionar na academia da Rio Branco. Entendeu? Sim. Muito bacana. E aí, Rorion, dado que você cresceu nessa atmosfera de jiu-jitsu como instrumento de defesa, como surgiu... Porque hoje é muito claro para todo mundo que o MMA não era um fim através do jiu-jitsu. O jiu-jitsu era o fim através do MMA, que antigamente era Vale Tudo. Vale Tudo só existiu para que vocês mostrassem as vantagens de saber jiu-jitsu. E daí, como surgiu a ideia de fazer o que hoje é o UFC? Saiu da sua mente. Você idealizou. Como começou isso? Bom, a história é minha longa, mas é... Vamos lá. Então, vamos lá. Eu comecei a fazer jiu-jitsu desde que era garotinho. Tinha a fralda embaixo do meu primeiro kimono. Sério? É. Então, eu comecei a dar muito jovem, com 15 anos de idade, mais ou menos, 14 para 15 anos. E aos 17 anos, tinha juntado um dinheirinho e resolvi passar um mês de férias nos Estados Unidos. Entendeu? Quantos anos? 17. Em 69 isso. Aí fui para os Estados Unidos passar um mês de férias. E como eu estava lá com uma família grande, quando o pai dá um presente com o filho, ele tem que dar para todo mundo. Sim. Entendeu? Então, eu falei, eu vou juntar o meu dinheiro para fazer o que eu quero. Então, eu juntei o dinheiro e nos Estados Unidos fiquei na ACM, na Associação Cristã de Moços, que é um lugar barato de ficar. Tá. Então, por questão de segurança, eu resolvi não deixar o meu dinheiro no meu quarto na ACM. Dei para o recepcionista porque ele guardasse o dinheiro no cofre da companhia. E ele guardou. Uma semana depois, quando eu voltei para pegar um trocado para as minhas despesas, eu soube que o recepcionista já tinha roubado a minha passagem e o meu dinheiro. Sumiu. Eu chamei o gerente, expliquei para ele, ele falou, olha, sinto muito, vou te dar um trocadinho para você comprar um sanduíche, mas não vou comprar uma passagem nova para os Estados Unidos, para o Brasil. Fala para a companhia de aviação. Eu liguei para a companhia de aviação e naquela época, viu, se você tem um papelzinho da passagem, você voa. Se você não tem o papel, você não voa. Não é igual hoje, você vai no computador e faz uma passagem nova na hora. Não tinha nada disso. A mulher falou, olha, o negócio é o seguinte, vai levar seis meses para a gente ter certeza que ninguém usou a tua passagem para te dar uma passagem nova. Eu falei, bom, seis meses, são seis meses, mudou o meu plano. Liguei para o velho no Brasil, falei, papai, estou adorando a América, vou passar pelo menos mais seis meses. Está tudo bem? Eu falei, está tudo maravilha. Eu não queria dar um ataque no coração dele. Papai, não consigo voltar. É, então o velho vai ter um, sei lá. Então, para não deixar o problema na mão dele, que o problema é meu, entendeu? Eu resolvi ficar nos Estados Unidos. O que acontece é o seguinte, eu aprendi muito cedo na minha vida que toda coisa que acontece de ruim na nossa vida é para o nosso bem, sempre, invariavelmente. Às vezes, a gente não está preparado, não gosta, não quer que aconteça, mas acontece. E quem decide isso não é nós, a decisão vem de cima. Então, as coisas acontecem com um propósito. Você, às vezes, acha que caiu num buraco, mas você não caiu num buraco, você foi plantado naquele buraco, é diferente. Entendeu? Então, eu comecei a me virar naquela época nos Estados Unidos, acabei arranjando o pego num restaurante, entendeu? E do restaurante fiz umas amizades com uma garotada da minha idade, 17, 18 anos de idade. E o negócio, o tempo foi passando e tal, e eu fui cada vez ficando mais confortável e saí do lugar que eu estava na ACM e fui morar na casa de alguém numa garagem que ele tinha para alugar e tal. Quer dizer, o tempo foi passando. E, quando chegaram os seis meses, eu pronto para voltar para o Brasil, o amigo falou, olha, vai para o Havaí primeiro, vai conhecer o Havaí, que você está aqui tão pertinho da Califórnia, do Havaí, do lado. Eu tinha um dinheirinho guardado, eu fui para o Havaí. Primeira semana, maravilha, tudo bem, não sei o quê, e depois o dinheiro começou a acabar. Eu estava tendo dificuldade de arranjar o emprego e, finalmente, consegui um emprego numa construção, entendeu? Mas o cara pagava de 15 em 15 dias. Ele tinha acabado de pagar todo mundo naquele fim de semana, quer dizer, eu tinha que esperar uns dias. Então, o pouquinho de dinheiro que eu tinha, eu fui esticando para poder comer, até que chegou um ponto que não tinha mais um pistão no bolso, zero. Eu, literalmente, na calçada e passei uns dias nessa experiência e é interessante, entendeu? Porque eu sempre tive uma vida relativamente confortável no Brasil, a vida inteira e tal. O filho do Hélio Grace, quer dizer, uma vida boa e você está numa posição onde você não tem para onde pedir, não conhece ninguém, não tem onde pular para o lugar nenhum, tem que dormir na calçada, no jornal, era uma situação meio engraçada. Mas foi uma experiência para mim que me fortaleceu muito, viu? Eventualmente, uns dias depois, o cara pagou, quer dizer, eu peguei meu dinheiro, voltei para a Califórnia e vi o Jimi Hendrix em concerto lá algumas vezes. Caramba! É, 70, entendeu? Sim, sim. E, quer dizer, foi uma viagem, no final, foi uma viagem muito positiva para mim. Várias experiências. É, apesar da dificuldade, eu cresci muito como pessoa, amadureci muito. Imagina. E fiquei altamente confiante, porque você com 17, 18 anos em outro país, sem falar a língua, sem conhecer ninguém, sem muito custão no bolso, conseguir se virar e voltar com a vida feliz da vida é uma experiência positiva. Então, eu voltei ao Brasil, o velho ficou doido, claro, quando eu falei pra ele. Tá tudo resolvido, contou tudo. Tô aqui com você e com a mamãe, já tá tudo resolvido e tal, então foi uma experiência interessante. Aí, passei dois anos juntando dinheiro para poder voltar para os Estados Unidos. Foi uma experiência que eu gostei muito. Voltei para lá em 72, passei três meses visitando os amigos e tal, e depois voltei ao Brasil, fiz a faculdade de Direito aqui, me formei na Nacional de Direito, fui advogado, nunca pratiquei advocacia, porque eu sempre tive bons amigos que eram grandes advogados. Sim. E eu resolvi ficar no Jiu-Jitsu, porque eu também não conhecia muitos professores de Jiu-Jitsu excepcionais. Eu falei, vou ficar no Jiu-Jitsu, porque eu acho que eu posso ajudar mais a humanidade como professor de Jiu-Jitsu do que como advogado. Perfeito. Muito bem. Aí, quando eu me formei em 78, eu resolvi voltar para a Califórnia com o objetivo de ensinar Jiu-Jitsu, dessa vez com o mundo inteiro, porque eu tinha observado que ninguém ensinava o tipo de Jiu-Jitsu que a gente praticava aqui no Brasil. Mas já existia lá alguma coisa? Arte marcial, Bruce Lee, quer dizer, já tinha um judô. Isso já tinha muito. Arte marcial, todas existiam. Chuck Norris, Karate, esse filme que a gente via de Hollywood, o cara entrava num ringue e destruía 20 pessoas sozinho lá. Numa sala, matava todo mundo sozinho com as mãos. Então, eu peguei e voltei para a Califórnia e, inicialmente, fiquei na casa de um amigo meu cuja mãe era artista de cinema. Então, eles deixaram eu ficar na casa dele, a mulher ia trabalhar no cinema e eu ficava em casa. Mas a gente que ia em casa dormindo, descansando, sem fazer nada o dia inteiro, não é meu estilo. Então, eu ficava lavando janela, limpando o banheiro, cortando a grama, cozinhando, tudo que eu pudesse fazer para mostrar a gratidão a eles e deixar ela ficar na casa deles. Eventualmente, eu comecei a procurar emprego e a senhora perguntou, Rory, o que você quer fazer? Eu falei, qualquer coisa. Ela falou, você quer fazer faxina? Eu falei, quero. Ela começou a ligar para as amigas de cinema, olha, o Rory faz uma faxina muito boa. E as madame, manda para cá, manda para cá, manda para cá. E eu limpando, fazendo faxina na casa de todo mundo. Caí na casa de uma senhora que o marido dela era assistente de direção daquele seriado Starsky & Hutch, que eram dois policiais tinha um carro vermelho com uma faixa branca e tal. Aí a mulher me viu, o marido dela trabalhava naquele show. A mulher me viu 40 anos atrás e falou, pô, você é um cara boa pinta, como é que não está no cinema? Eu falei, realmente, como é que eu não estou no cinema? Muito bom. Ela falou, tira umas fotos, meu marido vai levar você para uma agência de figurantes. Aí eu pendurei minha façoura de faxina, tirei as fotos e comecei a fazer ponta em cinema. Que legal. Em Hollywood, entendeu? Casal 20, Ilha da Fantasia, Barco do Amor, todo aquele seriado que eu teria nos anos e todos eles. Fazia ponta ali? Fazia ponta. Na Ilha da Fantasia, por exemplo, quando aquele avião pousava na ilha... O avião está chegando, o tatu falava. o tatu falava isso. E eu estava sempre de costa para a câmera porque eu era o cara que botava aquele colar de flores no pescoço dos convidados. Uau! Entendeu? Ninguém sabia que era eu, claro. Não imaginava. Só a minha mãe que dizia, vi o teu show, vi o teu show. O artista. Muito legal. Então eu passei a fazer esse tipo de coisa, entendeu? Assim que eu comecei a trabalhar no cinema. Aliás, foi assim que eu consegui como figurante. Exato. O diretor perguntou aqui, por que o Mel Gibson é uma máquina mortífera? Qual é o melhor tipo de luta que tem? Um assistente de produção tinha assistido a uma luta minha com um campeão de Karate, o tal do Ralf Alegria, que eu estrangulei em um minuto e meio. Então ele era fã do jiu-jitsu, eu não sabia nem o que era. Ele falou, o melhor tipo de luta que existe é o jiu-jitsu e o Roryon, nosso figurante aqui, é a única pessoa que ensina isso no país. Aí o diretor me contratou para dar uma não tem triângulo. Dá um triângulo na chuva, né? Na chuva, exatamente. Lembro bem. Exato. Depois me convidou mais uma vez para dar aula para a René Russo no Máquina Mortífera número 3. Tem uma cena que ela entra na garagem, ela briga com cinco vagabundos e eu sou um dos bandidos que ela joga no chão, não sei o que, faz aquela festa toda. Que manejo. Exato. Depois teve uma cena de romance com a René Russo, mas eles editaram. Muito bom. Tô brincando, tô brincando. Muito bom. Conclusão. E depois comecei a trabalhar no cinema e eu saí da casa dessa senhora, aluguei uma casinha para mim com uns amigos em Hermosa Beach, na Califórnia, e botei uns tatames na minha garagem. Então eu trabalhava no cinema cinco dias por semana e dois dias eu dava aula na minha garagem. À medida que os alunos iam aumentando na garagem, eu ia diminuindo no cinema para estar sempre trabalhando, fazendo alguma coisa. A primeira aula é de graça. Eu sou professor de jiu-jitsu modéstia à parte, excepcional. Primeira aula é grátis. Os caras vinha tomar a primeira aula, todo mundo adorava. Ele dizia, se você trouxer um amigo teu, eu te dou outra aula grátis. Se você trouxer dez amigos teu, eu te dou dez aulas grátis. Então, não só o teu amigo ganhá-lo, mas você também. Quer dizer, dando aula para todo mundo fazendo aquele movimento. E o pessoal vinha aumentando cada vez mais. Todo mundo trazia um amigo porque gostava da aula, queria compartilhar o jiu-jitsu. Fez um marketing multinível com o jiu-jitsu. Com o jiu-jitsu, já. Muito bom. Exato. Então o negócio começou a crescer daquele jeito. E não demorou muito, viu, para que os alunos começassem, olha, meu professor de karatê está chateado porque eu parei de treinar karatê e estou fazendo jiu-jitsu. Ele quer desafiar você para uma briga, você topa? Eu falei, pô, claro, traz o cara aí. Então, quando o cara marcava de vir brigar comigo, eu dizia para os meus alunos, pessoal, terça-feira às oito horas e o cara do karatê vem brigar comigo. Aí os alunos juntavam todo mundo para ver o pau e comer na garagem. Como o jiu-jitsu é a arte marcial mais eficiente que existe, a culpa não é minha. Alguém tinha que ser o melhor, era eu. Isso aí. Eu tinha o elemento de abraçar o adversário sem ter que quebrar a cara. O cara abraçava ele carinhosamente, botava ele no chão devagarinho, montava em cima dele, ele esperneava que nem um louco durante 30 segundos, não dava tapinho nenhum. Nenhum? Nada para quê, rapaz? O cara ficava exausto, perdia sozinho. E ele ficava tão impressionado com o carinho, com a gentileza que eu estava tratando ele, que a grande maioria das pessoas que foram lá para brigar comigo, que eu tinha, pô, que posso aprender, e virava aluno amigo meu. O tapinho ia ser uma maneira de humilhar o cara desnecessariamente. De vez em quando, o outro levava um tapa porque a atitude dele era errada. Mas a grande maioria você não precisa fazer isso. Você só domina o cara, mostra aquele coitado, aquele não pode fazer nada, é quase que uma covardia você bater num sujeito desse. Entendeu? Então os alunos ficavam empolgados porque ele viu o sucesso que eles estavam praticando a arte marcial certa, saiam falando para todo mundo, e o próprio cara, que às vezes geralmente era professor, dono de academia, falava, puxa, eu tenho que aprender isso. E começava a ficar aluno crescendo cada vez mais. Muito bem. Depois de 10 anos na minha garagem e centenas de desafios contra tudo que é tipo de arte marcial que você pode imaginar. Wrestlers apareciam. Wrestlers, boxers, tudo. Karate, kung fu, taekwondo, tudo, luta livre, o que você quisesse. Sempre aparecia alguém. Porque os caras traziam. Rory, eu vou levar um cara hoje. Quer dizer, pode trazer, que eles iam trazendo todo mundo. Você tinha muita tranquilidade, Rory, em receber e saber que ele não ia entender o que estava acontecendo? Claro. Em terra de cego, quem tem olho é rei. É isso. Vocês nunca tinham visto isso. Entendeu? E o cara que às vezes o wrestler que é acostumado a lutar, a preocupação dele era me botar minhas costas no chão, coitado. Mas não está dizendo, mas não está dizendo. Bota minhas costas no chão, não está também aí. Toma um triângulo, toma um bloco. É, claro. Ele não sabe de onde é que vem. Entendeu? Então a minha missão era essa. Quer dizer, eu achava desnecessário ter que bater em alguém. Não há necessidade disso. Não há necessidade. O domínio era tão grande, a supremacia e a superioridade da arte é tão maior que você não precisa machucar o adversário. E a autoestima psicológica estava sempre bem, né, cara? Tranquilo, é claro. Eu estou sempre no grilo de levar um soco no cara, porque muitos caras iam lá com a intenção, entendeu? De machucar. De machucar. Eles queriam provar que o dedo era bom. Você pratica 10, 15, 20 anos em frente ao espelho. O cara tem o soco pontapé, ele tem uma eficiência boa naquele movimento. Sim. O meu cuidado é não deixar ele ter oportunidade de me acertar. Perfeito. Ou eu ficava longe, fora do alcance dele, ou eu ficava colado nele. Perfeito. Eu mantinha a distância, depois encurtava. Depois você abraça o cara, leva para o chão, acabou a brincadeira. Entendeu? Essa que era a minha... O meu objetivo era sempre esse. para mostrar para ele que existia uma janela muito curta para que ele pudesse me acertar. Perfeito. Se ele der um soco, acabou a briga. Eu não estou discutindo essa parte, eu não sou uma prova de soco. Sim, sim. Mas ficava fora do alcance e surpreso. Quer dizer, ele não podia se dar o luxo de errar a única oportunidade que ele tinha. Perfeito. E a chance dele de me acertar era mínima. Quer dizer, é sempre possível, mas era mínima. Sim. Entendeu? Aí passaram os 10 anos... Passaram os 10 anos, caiu a ficha de que com quase 250 milhões de habitantes nos Estados Unidos, ou 300 milhões, não ia acabar nunca. Eu ia estar brigando até hoje. Eu falei, eu tenho que arranjar uma maneira mais inteligente de promover isso para o mundo inteiro. Foi aí que eu inventei o UFC. Entendeu? Caramba. Criei o conceito de fazer um campeonato de luta entre vários estilos de artes marciais, cada um diferente do outro. você botava o nome de todo mundo no chapéu e sorteava quem é que ia lutar com quem. Era feito no dia anterior do evento. Entendeu? Aí o pau comia, a gente selecionava, era uma eliminação, você fazia isso, os perdedores saíam fora, os vencedores lutavam e depois você tinha um vencedor. Eu peguei, botei os caras maiores, mais fortes que eu conseguia, porque eu ia assim, campeão mundial de karatê, o fulano, ele não queria. Número 2, número 3, número 4, ia descendo a escadinha. Aí o cara número 8, eu quero. Então ele botava ele. Entendeu? Entendi. Eu fui selecionando dessa maneira. Quem te deu apoio na época foi o John? Teve alguém do cinema junto com você? É, um aluno meu chamado John Millius, que fez um filme chamado Conan Barber, que lançou a carneira do Arthur Swartner. Eu cheguei a uma época em que eu estava dando 630 aulas na minha garagem por mês. Entendeu? E tinha uma lista de espera de 87 pessoas querendo tomar aula, mas eu não tinha vaga. O John Millius era um deles. Olha, posso começar? Não tem hora, John, para você. Então foi realmente uma aventura muito maneira, muito positiva, muito cheia de coisa. E quando o negócio aconteceu do UFC, eu convidei o John Millius para ser o diretor criativo, porque o nome dele é um nome de muito prestígio nos Estados Unidos, um diretor conhecido. E quando você bota o John Millius no teu pacote, fala, poxa, o negócio é sério, o John Millius é o diretor criativo do negócio. Aliás, com ele foi que eu decidi como é que a gente ia fazer aquele octágono. Entendeu? Foi baseado numa arena do Conan que vocês fizeram? A gente conversou sobre isso, porque a arena do Conan não era o que era o octágono, mas o conceito é não deixar o cara fugir. Porque eu não queria o ringue de boxe de jeito nenhum, porque eu estive em brigas nos Estados Unidos e lutas, que o cara fugia no meio das cordas. Entendeu? Então eu falei, para evitar isso, tem que ser um troço que ele não possa fugir, número um. Tem uma tela. A gente pensou numa parede de fibra de vidro, eu pensei até num tanque com... Com jacaré. Com jacaré. Então é verdade isso. A gente conversando sobre isso, nunca aconteceu, mas esse papo rolou. Exato. A gente botava o jacaré em Hollywood, sabe como é? Sim. Uma cerca elétrica, entendeu? Mas aí teve todo esse arco e no final o octágono foi bom. Eu também não queria um ringue quadrado, porque o cara podia cair no canto e ia prejudiciar o protador. Mas como é octágono, ninguém fica preso no canto. Então eu fui por eliminação fazendo isso, chegamos na conclusão que ia ser o octágono, que foi um sucesso incrível, visualmente um troço muito maneiro. Até hoje. E o negócio explodiu. Peguei os caras mais casca grossa, mais pesado que o Puri e joguei o Royce no meio. Então, eu quero ouvir de você que foi o pai da criança. Existem inúmeras lendas, mas por que Royce e não Hickson? Rapaz, o Hickson é um tanque de guerra. Sim. Se o Hickson vai lá e ganha, ninguém vai discutir. Não seria surpresa, não seria o jiu-jitsu, seria o Hickson. Não, 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 não é que não seria jiu-jitsu, o melhor jogador de jiu-jitsu que tinha o Hickson. Sim, mas a atribuição que você queria dar era para a arte, digamos assim. Claro, você pegar um cara que é magrinho, pequenininho, e fazer o efeito que o Royce fez, eu acho que foi em termos de marketing também foi uma ideia maravilhosa. Perfeito. Até os magrinhos falam, se ele pode fazer, eu posso também. O Hickson não tem a menor dúvida que ele ia se dar bem. Sim. Entendeu? Foi para o Japão e fez aquele sucesso que a gente viu. Mas para o meu exemplo do que eu queria, eu achava que o Royce seria o melhor exemplo. Entendeu? Então eu botei o Royce ali porque foi, deu certo, e o Royce, aquele jeitinho de vestido de branco parece um anjo. Calminho, né? É. Deu ganho, ganhou três lutas na mesma noite sem dar um soco. sem dar um soco. Ele abraçou o pessoal, quer dizer, foi finalizando um, montando o outro, quer dizer, foi dominando todo mundo devagarinho, o que mostra a eficiência do jiu-jitsu que a gente tem, entendeu? E o pessoal ficou doido. Depois do primeiro evento, o exército americano me ligou. O exército americano? Se eu ganhei, se a gente viu o pequeninho ganhado grande, precisamos arranjar uma ideia de aprender isso. Aí pediram que eu criasse um currículo novo para ele de combate corpo a corpo, que eu criei. Agora, o exército abraçou esse negócio, o FBI, o Serviço Secreto, os Marines, o Delta Force, o Navy SEALs, todas as agências de segurança e as forças armadas. Todo mundo faz jiu-jitsu hoje em dia. Todos fazem, sem exceção. Então, foi um sucesso, quer dizer, consegui realizar meu sonho de implantar esse negócio lá fora. Que hoje realiza o sonho de muita gente. É, hoje tem o sonho de gente que faz jiu-jitsu, vive disso, quer dizer, criou um mercado novo, de bilhões de dólares. Você tinha ideia de onde ia chegar, Rory? Rapaz, eu sabia que eu ia mudar o mundo, viu? Sabia que ia mudar o mundo? Quando eu cheguei em 78 nos Estados Unidos, eu falei, eu vou mudar o mundo. Eu tinha certeza. Nunca tive dúvida. Um dia, será que não vai dar certo? Isso não passou na minha cabeça nenhuma vez. Eu tinha certeza absoluta. Agora, eu não sabia que a gente ia chegar na proporção que chegou. Não tinha como prever isso. Naquela época, eu não tinha Instagram, não tinha... Nem deu ofício para você poder botar o negócio na boca de todo mundo ao mesmo tempo, quer dizer... Sim. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado desse negócio e me sinto muito realizado em termos de jiu-jitsu por ter dado oportunidade a tanta gente. que, aliás, diga-se de passagem, vou fazer um comercial rápido aqui. Faça quantos quiser. Aqui é livre. Todo mundo que vive de jiu-jitsu, todo mundo que vive de jiu-jitsu, devia visitar o museugrace.com.br e quem tiver inspirado faz uma doação de cinco reais. Legal. Ou dez reais. Com o netcast fará. Porque o cara vive de jiu-jitsu hoje em dia, o resultado desse trabalho, ali não só, ele vai escutar muita história do jiu-jitsu, mas vai visitar o museu porque é uma maneira de a gente perpetuar aquele trabalho. Você vai ver que vai gostar muito também. É muito bem feito. Como é que se diz? 3D e tal, o negócio é virtual. Muito maneiro. Tá. Para mim, é meio difícil de olhar do seu ponto de vista porque parece que, desde o início, seu pai pensava em construir uma dinastia, porque ele tinha um lance com ter filhos, né? Preciso ter filhos, preciso fazer filhos homens porque eu quero montar. Isso sempre foi o norte da família? Como que isso começa, Rony? É o tio Carlos, o tio Carlos seguinte. É o Carlos, é ele que começou com isso. O tio Carlos é que era a fera do negócio. Cara, aquela história que eu falo, não é possível. Um dia eu quero estar com o Grace, hoje eu estou, para entender como funcionava essa cabeça. Eu preciso ter um filho homem? Preciso ter... Aquela mulher era uma boa para me dar um filho? Tinha esse lance mesmo? Os nomes diferentes. Os nomes diferentes. Exato. O tio Carlos viu que foi a primeira pessoa a aprender jiu-jitsu na família Grace com o Conde Coma. O meu avô era um cara muito influente em Belém do Pará. Ficou amigo do Conde Coma, entendeu? E para mostrar a gratidão ao meu avô, o Conde Coma que tinha vindo do Japão, parece como assistente da colônia de imigração japonesa, ficou grato ao meu avô e ofereceu ensinar jiu-jitsu ao tio Carlos. Certo. Então o tio Carlos, parece que com 14, 15 anos de idade, treinou com o Conde Coma durante alguns, dois, três anos. E quando a família mudou de Belém do Pará para o Rio de Janeiro, ele não tinha uma profissão liberal específica, começou a ensinar jiu-jitsu e compartilhar com os irmãos. Muito bem. O meu pai é o mais jovem dos cinco irmãos. São cinco homens e três mulheres. O tio Carlos era 11 anos, mais velho que o meu pai. Então ele aprendeu jiu-jitsu, começou a ensinar os irmãos. O meu pai tinha uma saúde meio frágil naquela época. Ele corria um lance de escada e tinha vertigens e tal, tinha desmaios. Os médicos, então, recomendaram que ele ficasse sem fazer atividade física nenhuma. Então ele passou alguns anos assistindo os irmãos treinando jiu-jitsu. Não com a intenção de memorizar, estudar e analisar, nada disso. Ele não tinha que fazer. Moleque de oito, nove, dez, doze anos, ficava ali vendo aquele negócio como um ratinho de tatame. Até que um dia, quando ele estava com 16 anos, um aluno veio tomar uma aula e os meus tios não estavam presentes para dar aula. O papai se ofereceu dar aula para o aluno. O cara falou, tá bom, garoto, vamos brincar. O papai entrou no rio e deu aula para o cara baseado no que ele tinha assistido os irmãos fazer. Que é o jiu-jitsu tradicional japonês. falando pelo atraso para fazer a nossa aula. O cara falou, não, pode deixar. Fiz a aula com o Hélio Carlos e gostei. Aliás, se você não se incomoda, eu queria ser aluno dele daqui para frente. Ou seja, o papai foi promovido a ser professor pelo próprio aluno. E o papai percebeu rapidamente que os movimentos que ele havia decorado baseado no que ele assistiu o pessoal fazer requeriam acertabilidade física e força e tal que ele não tinha. Então, através da experimentação, ele foi modificando as técnicas do jiu-jitsu japonês para que ele pudesse ter eficiência, apesar da fraqueza física dele. Entendeu? E nesse processo foi o que deu o nascimento ao que a gente chama de Brasilia em jiu-jitsu. Sim. Ele não inventou o jiu-jitsu. Ele preparou e melhorou o jiu-jitsu para que o galinha morto a comunidade que ele era pudesse ter eficiência. Entendeu? Muito bom. E como nós estamos falando de uma luta, isso tinha que ser feito dentro do ringue. Tinha que provar a mudança dele dentro do ringue. Então, ele começou a desafiar todo mundo. Foi desafiando um, dois, três, o negócio foi crescendo, foi ficando cada vez mais popular e mostrando que o trabalho o tio Carlos como irmão mais velho gostou daquilo. Os irmãos todos eram muito eficientes. O tio Jorge, inclusive, fez bastante luta também, o Osvaldo, o Gastão. Quer dizer, e o tio Carlos ficou naquela posição de manager dos irmãos, supervisionou o trabalho de todo mundo. Ele fez umas lutas inicialmente também, mas depois que os irmãos começaram a assumir a parte de luta e coordenar a academia e tal, o tio Carlos ficou naquela de manager dos irmãos. E, entre outras coisas, teve a visão, que na minha opinião, maravilhosa, muito além do tempo dele, de começar a pensar em termos de manter o pessoal com a saúde boa. Porque ele percebeu a importante relação entre boa saúde e boa performance. Ou seja, imagina você ter uma briga amanhã, uma luta com alguém e está com a gastrite, com a úlcera, com a dor de cabeça, entendeu? Isso vai impactar a tua performance. Você vai com a diarreia, quer dizer, você tira a tua concentração. Então, o tio Carlos, que não era médico, começou a perceber que os irmãos estavam fazendo sucesso com o negócio de luta e tal. Ele falou, a gente não pode se dar ao luxo de ficar doente. Então, ele começou a estudar o trabalho de médicos, de nutrólogos, de nutricionistas, começou a estudar o trabalho. A mãe, tudo que é livre, ele aprende esse troço. E, como eu disse a você, apesar de não ser médico, ele tornou-se autodidato em nutrição. Ele ficou muito dedicado a isso, lia trabalho de tudo quanto é gente, de tudo quanto é lugar do mundo. E chegou a conclusões muito interessantes de como é que a pessoa deve se alimentar para que você, simplesmente, com a alimentação correta, não tenha esses problemas de saúde. Às vezes, você faz uma refeição, gostosa de uma comida que você gosta muito, mas sai da mesa meio estufada, se sentindo estufado, cansado, com um pouco de azia, um refluxo. Aí você fala, vou tomar um Alka-Celsso aqui para me sentir melhor. Aí você toma aquele Alka-Celsso, você se sente melhor e a vida continua. Ou seja, as pessoas, aos pouquinhos, vão se acostumando a se sentir bem num dia, mal no outro, bem num dia, mal no outro. O conceito da dieta grise é para evitar isso, para você se sentir bem o dia inteiro, toda hora. Eles queriam estar prontos. Estar sempre prontos, exatamente. Para poder brigar com qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. Essa aqui era a ideia. E tanto que meu pai me disse que às vezes, lá no Rio de Janeiro, quando eles estavam começando a ficar famosos, o pessoal vinha bater na porta de casa para conferir às 10 horas da noite. Vocês são as grises, eu quero brigar contigo agora. Tá bom. Ele dizia, olha, às vezes eu tinha que sair da cama, estrangular o cara e voltar para dormir. Que loucura, cara. Ou seja, esse estilo de vida espartano, que você treina, come e dorme, só pensa nesse tipo de coisa, era realmente importante para eles, entendeu? Então, cresceu nesse mundo. Então, para continuar isso, o tio Carlos gostou da ideia, a guerra, e viu como missão dele compartilhar isso. Para isso, você tinha que ter um time de soldados, de guerreiros. E o tio Carlos teve 21 filhos, viu? E o papai teve, eventualmente, aprendeu com ele, não aprendeu tanto, mas chegou a ter nove filhos. Quer dizer, uma família muito prolífera nesse sentido. Então, teve bastante homens e tal, quer dizer, o negócio, e os filhos continuaram carregando a arte do jiu-jitsu e lutas e aulas e academias e tal, o negócio cresceu o mundo inteiro e espalhou por aí. É assustadora a determinação de uma pessoa a ponto de entender que a prole iria comprar o propósito e seguir o fluxo. Sabe? Não é normal, não é comum, entende? Tanto que hoje é a família que mais serve de referência quando se fala de luta. É algo surreal, incomum. nunca vi igual. A família Gracie é a maior família de atletas da história. Da história. Assustador. É muita gente fazendo esse troço. Aí você entrou nesse gancho aqui da dieta Gracie. É baseada em que a dieta Gracie? Olha, porque ele não era médico, como você bem disse, mas vocês sempre aderiram a esse tipo de alimentação. Ela consiste em que? Já que é a mesma dieta que vários indivíduos diferentes podem utilizar. exato. A dieta não é para atleta, viu? A dieta é para ficar com a saúde boa. Perfeito. Se você é atleta ou não é, não interessa. Tá bom. Porque você com certeza vai melhorar de saúde. O que acontece é o seguinte, geralmente, as pessoas, a bisavó ensina para a avó, a avó ensina para a mãe, a mãe ensina para a gente e a gente vai ensinar para os nossos filhos o que a gente gosta de comer. Mas nem sempre que é gostoso é bom para a saúde. Perfeito. Você pergunta para o cara que gosta de fumar, gosta do cigarrinho dele, aí eu gosto mesmo, porque gostar de uma comida não devia ser o fator determinante pelo qual você come aquela comida. Na nossa família, o tio Carlos dizia, olha, se isso aqui não é bom para a saúde, a gente não come. O conceito era fazer bem a saúde. O segredo é aprender a gostar do que lhe faz bem. Entendeu? Sim. Esse aqui é o grande lance. Ah, porque eu gosto de ir de dia, de andar a carro para qualquer lugar e tal. O fato é você virar numa rua, na contramão. Os carros vêm do lado de cá, o seu carro vira contramão. eu não sabia que era contramão, vai bater. Se você não sabe, é problema seu, porque a rua é para lá. Você vai virar para a esquerda e vir para a direita e vai bater de carro. E vai ter consequências disso. O cheito come de tudo, vai sofrer consequências. Fato. Entendeu? Enquanto a gente é jovem, o corpo engole, vai comendo, vai digerindo, vai aguentando aquele troço. Os bumps, as lombadas são pequenas. Sim. Mas quando você passa dos 40, 50 anos de idade, os teus erros vão se acumulando e um dia a casa vai cair, velho. Não tem jeito. Então, o tio Carlos, prevendo esse tipo de manter a saúde boa, estudou esse negócio e agora chegou a uma conclusão de como é que você deve misturar os alimentos. Então, o conceito básico da dieta Grace, em princípio, não é uma dieta restritiva, viu? Você pode comer de tudo que você quiser. Nem mede calorias, nem nada. Não estou nem ali para calorias, nem nada disso. Entendeu? Entendi. Então, o que acontece? Eu, geralmente, como fruta no café da manhã e fruta no jantar, refeições de fruto. E na hora do almoço, eu faço uma refeição de comida de panela. Percebeu que é feita com carne, peixe, o que for. Muito bem. O conceito é como você deve misturar os alimentos a cada refeição. Ok? Hoje de manhã, eu fiz um suco de melão lá em casa, botei seis bananas, dois copos de suco de melão no liquidificador. Melão, suco fresco feito na hora. Tá. Botei seis bananas ali dentro. Seis bananas? Uma bananinha assim, pequenininha, meia dúzia de banana e a carne do coco verde que eu tinha lá em casa. Fiz esse smoothie, fiz essa batida e tomei o café da manhã. Pronto. Acabou. Acabou. Só isso. No almoço, ontem, por exemplo, eu fui comer um risoto de peixe, frutos do mar e tal, entendeu? Uma salada. E bebo água com isso ou então água de coco. Entendeu? Ou um suco de cenoura e tal. E no jantar ontem à noite, eu jantei um suco de melancia, tapioca, queijo de Minas e umas tâmaras. Eu gosto de coisa doce, mas o coisa doce tem que ser feito junto com a comida de fruta. Eu não como doce de sobremesa. Então, eu ia dizer o seguinte. Número um, não se mistura cereais. Quando você come arroz, você não deve comer feijão. Por quê? Porque os cereais, de acordo com a dieta gredita, com o tio Carlos, você não deve misturar um com o outro. Por que? Eu não sei isso. Tá bom. Entendeu? O cara não era médico e eu não sou médico. Entendi. Cientificamente, não, porque o feijão com arroz é isso, eu não quero saber. Você não deve comer um pão com batata. Um hambúrguer com batata frita, roubada. Você pode comer três hambúrgueres sem a batata. Ou cinco sacos de batata sem o pão, mas com a carne, sem o pão. A batata com a carne combina e o pão com a carne combina, mas o pão com a batata não combina. Cereais não se devem misturar. E essa do porquê é uma ótima pergunta, porque eu não sou, eu não tenho elementos científicos ainda para te explicar a você porquê que pode e porquê que não pode. Mas funciona para você. Mas funciona, exato. Esse é o número um, não se mistura cereais. Então você pode comer um cereal, macarrão, por exemplo, as verduras que você quiser e carne que você quiser. A única carne que a gente não come é carne de porco, viu? Entendi. Bom, fora isso, você pode comer o que você quiser. Muito bem. Eu, pessoalmente, não como carne, mas se você quiser, combina na dieta graça. Entendi. Muito bem. Essa é uma refeição, não se mistura cereais. Número dois, como eu disse a você, depois de uma refeição de panela, que tem feito com gordura, com óleo, e com manteiga, você não deve comer doce, açúcar de espécie alguma. Ou seja, fazer uma refeição de panela, tomar um copo de suco de fruta, roubada. Comer uma sobremesazinha, um sorvete, um pedacinho de bolo, depois, roubada. Uma fruta, roubada. Não deve fazer isso. Primeiro, porque você não está com fome. Quando você acaba de almoçar, você já não está com fome. Aquele docezinho é uma gulazinha. É um vício. É um vício. Entendeu? Então, aquele prazer de cinco minutos tem consequências sérias para a sua saúde a longo prazo. Muito bem. E a terceira regra básica da dieta Grace é que você precisa manter um espaço mínimo de cinco horas entre uma refeição e outra. Quatro horas e meia, cinco horas. Ou seja, se você acaba de comer de manhã às oito horas da manhã, você não deve comer nada antes de meia de meia ou uma hora da tarde. Pode esperar até mais, se quiser. Mas nunca menos do que isso. Essa ideia de comer de três em três horas é mal roubada. Mas tem muito médico que escreve sobre isso e o pessoal explica. Eu não quero saber o que eles dizem. Para mim, essa dieta Grace, das que eu conheço, é a melhor do mundo. porque primeiro que eu sinto o resultado. Estou com 70 anos, nunca tive uma cárie da minha vida. Não fico doente, não tomo remédio para coisa nenhuma. A roupa que eu uso hoje é a roupa que eu usava quando eu tinha 20 anos de idade. Você não vê uma zebra no meio de mil zebras na savana, na África, uma gordinha falando para a magrinha. Você emagreceu. A natureza é muito sábia. Ela cria um reflexo, um instinto específico em que os animais comem aquela comida. É tudo igual, bicho. É tudo igualzinho. Você não tem uma diferença disso. Você não vê um boi procurando a goiaba. Exato. O ser humano é o único animal que come pelo prazer de comer. Todos os animais da natureza comem para poder nutrir o organismo e continuar e procriar e viver. É tudo igualzinho. Fato. Entendeu? O ser humano com a propaganda que existe, que existe, fazem a comida gostosa, o McDonald's da vida para você poder comer a comida gostosa e depois uma batata frita, uma Coca-Cola. Quer dizer, todo mundo come isso, acha gostoso, mas é uma máquina que está pensando em ter o dinheiro. Ninguém está preocupado com a sua saúde. Perfeito. Entendeu? Então, se você não pensar na sua saúde, ninguém vai pensar para você. Seu pai ficou doente quantas vezes na vida? Eu não me lembro do velho doente nunca. Nunca, né? Nunca. Aliás, o tio Carlos vivia até os 92 ou 93 anos de idade e o papai vivia até os 95. A última vez que eu estive com o velhinho, eu vim a visitar aqui no sítio dele em Petrópolis, ele com 94 e meio, seis meses antes de morrer, eu chego no sítio, ele me deu um beijo e falou, olha, vamos para o tatame que eu vou te mostrar um estragulamento que eu estou aperfeiçoando. Ou seja... 94 e meio. Eu não quero outra dieta, eu quero a dieta que eu vim desfazendo. Para mim, não há santo que vai querer mudar a minha ideia nisso, porque eu estou ouvindo dentro da minha casa um exemplo mais convincente do mundo, que é o meu tio que criou esse conceito e o meu pai que seguia esse conceito a vida inteira, entendeu? Comendo dessa maneira e vivendo dessa maneira e curtindo a vida. O segredo é você viver muito enquanto é jovem e depois morrer. Ninguém quer ir deteriorando, entendeu? Aos pouquinhos. é chato para a pessoa que está doente. Seja jovem o máximo de tempo que puder. Exatamente. E depois morre ali curto, que nem uma lâmpada. Funcionou, está ótimo. O dia que ela começar a piscar, já era. Acabou. Entendeu? Fato. Então, quer dizer, eu tive a oportunidade de ver isso e é muito difícil para alguém me convencer que você tem que fazer assim, conversa. Entendeu? Eu vejo o exemplo da minha casa... Você está há quantos anos, Rory? 70. Você teve filho... Seu filho mais novo tem quantos anos? 14. Caramba. Muito bom, cara. Mais novo dos 10, né? É o mais novo dos 10. Você tem 10 filhos. Tem 10 filhos e 14 netos. Puts, então você imitou Carlos e Hélio também. Imitou, mas aprendi com ele. É, aprendeu com ele. Ainda bem. Ainda bem. É. E como é que você vê agora, depois de ter visto tudo isso de perto, participado da criação, essa expansão do jiu-jitsu nos Estados Unidos? Você acha que um dia o jiu-jitsu lá fora vai superar em número de atletas de elite o Brasil por questões econômicas e uma série de coisas? É... E a gente esportiva que eu estou citando, tá? Pois não. Eu acho que tem tudo para isso pelo seguinte. Primeiro porque o jiu-jitsu não é... Ele cresceu no Brasil. Desenvolveu-se no Brasil. Mas é do mundo. Hoje em dia todo mundo pratica jiu-jitsu. É isso. Entendeu? Você tem gente do mundo inteiro fazendo esse negócio. Então, para dizer que não vai ficar no Brasil sempre, não é necessariamente número um. Número dois, porque grandes pessoas expoentes do jiu-jitsu brasileiro estão lá fora ensinando, fazendo, compartilhando isso. que tornou-se uma arte do mundo, entendeu? Sim. E o jiu-jitsu é uma arte fácil de você praticar. Você pratica com cuidado, você aprende direito. Daqui a pouco você está criativo, você está inventando um movimento aqui, você está fazendo outra coisa ali. Ele se propõe a esse tipo de evolução. Está sempre mudando. Quer dizer, eu acho que não é separar uma coisa da outra, não é o jiu-jitsu americano. E depois lá fora, o resto do mundo, tem muito mais gente que no Brasil só. Sim. Então, a balança vai inclinar para o lado de lá. Vai ter mais gente lá fora praticando jiu-jitsu do que no Brasil? Sim. Mas eu não vejo isso como uma coisa necessariamente ruim. Eu acho que isso é um troço, é um resultado da aceitação que o pessoal tem da boa eficiência e positividade que o jiu-jitsu proporciona ao praticante. A minha ideia era essa. Porque, como você disse, o tio Carlos tinha aquela visão de querer fazer uma família grande para poder crescer esse negócio. Sim. E estava no Brasil trancado. Até eu ir para a América estava tudo aqui no Brasil. Sim. Entendeu? Só quando eu fui para lá e abri aquela porteira que o pessoal agora esculpa o lado de lá e agora compartilha isso, graças a Deus, com o mundo inteiro. Quer dizer, a gente tem quase que uma missão de... Muito nobre, eu acho, da família Grace, de sair ensinando esse troço para o mundo inteiro. Tinha que ser uma família como a nossa para conseguir fazer esse tipo de coisa. Se uma pessoa sozinha não ia fazer isso. Se uma andorinha sozinha não faz verão. Mas tinha que, por coincidência, o tio Carlos com aquele monte de filhos, o papai com aquele monte de filhos e a gente foi pelo mundo afora, foi fazendo isso. E até... E o que eu acho também muito interessante é que a gente, dentro da família Grace, a família Grace é uma miniatura da humanidade. Tem gente de todo tipo. Se você quiser fazer os maiores elogios a uma pessoa, está na família Grace. A escória da humanidade está na família Grace também. Então, você tem os melhores, tem tudo que é tipo de gente. E o interessante disso é que cada uma dessas pessoas tem um monte de seguidores. Ou seja, tem gente que se identifica com cada uma dessas personalidades, dessas pessoas, entendeu? Tem gente que gosta muito do Rory, do jeito que eu sou. Tem gente que gosta do Hicks, do Hells, do Rory. Quer dizer, fica nessa brincadeira. Os primos também, quer dizer, o Renzo, que é um cara super popular, o Hillion, quer dizer, esses são pessoas que são queridos do mundo inteiro pelo time deles. Você precisava ter essa variedade de personalidades. Extrato da sociedade. Exato, para você poder alcançar todo mundo. Senão ia ser só um cara que gosta disso, o outro gosta daquilo. Quer dizer, isso é importantíssimo. E só numa família como a nossa, um zoológico, você pode ter bicho de todo tipo. Muito bom, cara. Para poder agradar todo mundo. Porque você tem esse impacto mundial, você precisa disso. Entendeu? Fora a sua formação em direito, você não fez nenhuma outra formação. Por que eu estou perguntando isso? Porque na prática eu vejo que você é um cara que empreende o tempo todo. E eu não estou falando de empreender com fins de lucro, não. Empreende, no que eu digo, de estar sempre com uma visão de longo prazo. Claro. E a gente vive na era do curto-prasismo, digamos assim. Quero comer agora um iFood comigo. Dane-se que eu vou morrer em 10 anos. E vamos para cima. Você sempre... Isso é da família ou isso já é uma coisa sua? Eu não posso dizer que é da família. Eu não posso dizer. Porque, como eu disse a você, tem gente de todo tipo, entendeu? Tem umas pessoas que são mais dedicadas, pensam mais numa coisa do que outra, quer dizer. O próprio jiu-jitsu, por exemplo. Tem gente que é mais cuidadoso na maneira de ensinar que outros. Tem gente que certifica qualquer professor, recebe um percentual e deixa a bola rolar para frente. Eu não consigo fazer isso. Entendeu? A dieta. Tem gente que é mais cuidadoso em seguir a dieta do que outros. Tem gente que faz de tudo. Depois, com uma família muito grande, é muito difícil você controlar todo mundo e fazer a mesma coisa. Enquanto a gente era pequenininho lá em casa, em Teresópolis, Rio de Janeiro crescendo, o jantar era esse, todo mundo comia a mesma coisa. Mas, hoje em dia, o jeito casa com a mulher que ela não gosta da dieta, complica um pouco a vida dele e vai fazer o que ele quiser. Ou ela também. Quer dizer, tem muita variedade, muitas opções hoje em dia. Sim. Você não pode fazer. Todo mundo faz a mesma coisa. A gente tem a mesma essência, vem da mesma fonte, mas as peças vão parando em lugares diferentes. A água vai encostando em lugares diferentes da beira do rio. Perfeito. Então, você tem gente de todo tipo. O MMA hoje é muito diferente do que era o vale-tudo na época que você fazia UFC. Você vê isso de forma positiva ou você idealizava aquilo como um evento, deixou de ser aquilo, você não vê mais propósito para a sua audiência? É, foi por isso que eu vendi a minha parte do UFC. Foi por isso? Exatamente por isso. Exatamente por isso que eu saí fora. Quando o Royce lutou, os primeiros eventos eram competições de estilos de arte marciais. A minha ideia sempre foi criar um laboratório para que o mundo assistisse que o jiu-jitsu é eficiente. Tanto que o Royce foi lá e deu aquele show de bolas para os meus eventos. Sim. Muito bem. No evento número 4, quando ele lutou com o tal do Dan Severn, que ele lutou ali um grandão aberto, exato, muito grande, lutou com o cara. A gente até lá tinha duas horas de transmissão do pay-per-view, viu, para satélite. Duas horas. Naquela época, a luta não tinha categoria de peso, não tinha round, não tinha jurado, não tinha luva, era outro mundo, entendeu? Porque eu queria fazer um negócio mais autêntico, mais parecido possível com a briga de rua. Então, o Royce, naquela luta com o cara, a luta aconteceu e tal, e o evento durou, a gente tinha duas horas para a transmissão de pay-per-view de satélite. O evento durou duas horas e três minutos. Ou seja, quem estava ao vivo viu o final da luta. Mas, às duas horas, exatamente, a transmissão de satélite foi interrompida. Caramba. Todo mundo que comprou o pay-per-view em casa, no mundo inteiro, não assistiu o final da luta. Foi a maior confusão na história do pay-per-view de todos os tempos. Estava eu no meio do negócio. Aliás, foi tão inusitado o evento que o pessoal pagou e não viu. Não viu, cara. Entendeu? A gente teve que devolver dinheiro para muita gente, perdeu uma força. Foi uma dor de cabeça incrível, tu não imagina. Entendeu? Meu Deus. diretores das companhias que faziam distribuição de pay-per-view foram despedidos. Foi um tumulto incrível. Caraca. Foi um negócio tão louco, mas também em compensação. Todo mundo que estava em casa que não viu o final da luta só falava nisso no dia seguinte. Isso criou uma repercussão muito grande do mundo inteiro. Entendeu? Mesmo a pessoa que não conhecia o UFC, o pessoal dizia, você viu a luta de ontem? Quem luta? Não viu? Mas como é que é? Então, isso foi um marketing impressionante. Teve gente que ligou para mim e disse, olha, você é um gênio, você fez de propósito. Achando que eu tinha feito só para deixar o pessoal com mais tesão de querer ver o negócio. Muito bem. Não foi isso, claro. Muito bem. Conclusão. O resultado disso é que o meu sócio, na época, falou, olha, a gente tem que agora botar tempo de luta para poder saber quanto é que vai durar o show inteiro para não perder a transmissão de pay-per-view. Porque se acontecer de novo, eles não vão mais transmitir o show. Eles não podem correr esse risco. Aí resolveu impor a regra de tempo. Eu falei, se vocês colocarem tempo de luta, vocês vão matar o show. Não, não vai matar. Como que vai matar? Eu falei, pelo seguinte, a única chance que o pequenininho, você pode botar todo mundo sem categoria de peso, é você o cara lutando com um cara muito maior. Você tem que dar tempo do grandão cansar para o pequenininho poder ganhar a luta, virar o jogo. senão você não pode mais fazer isso. Se fosse cinco minutos, o grandão vai ter vantagem. Então, você tem que botar agora pessoas do mesmo categoria, do mesmo peso. Quando você bota gente do mesmo peso, você vai ter que ter jurado, porque às vezes ele fica empatado, ninguém, um cara dá um soco, dá um pontapé, vai ficar sujeito à impressão do juiz que está do lado de fora. Ah, eu achei que o soco dele foi melhor que o pontapé do outro. Então, fica muito subjetivo isso. Não vai deixar de ser adulto, não vai ser mais decidida dentro do rim, vai ser decidida por quem está do lado de fora. E número três, se você pegar a pessoa no pescoço, no estrangulamento correto, em seis segundos ele está dormindo. Seis segundos. Se o gongo bate aos três segundos, ele tem que soltar o pescoço do cara. Ou seja, o cara que vai perder com certeza, em três segundos foi salvo, vai para o canto, toma a aguinha dele, volta e às vezes ganha a luta. Então, deixou de ser para mim uma briga de verdade, passou a ser um show de entretenimento. Sim. Que é um grande show de entretenimento. Sim. Maravilhoso. É o que mais cresce no planeta. Sim. mas deixou de fazer a finalidade que eu tinha. Eu não queria continuar envolvido no show porque, eu vou dizer o que para o velho? Papai, o show não é mais aquela briga de verdade, mas a gente está ganhando uma grana. Estou me prostituindo por causa disso. E é contra os meus princípios de fazer isso por causa do dinheiro. Dinheiro sempre foi uma consequência do meu trabalho, não a razão do meu trabalho. Perfeito. Eu dou aula de jiu-jitsu para salvar a vida do cara. Ele me paga porque está comprando o meu tempo. Mas eu não estou fazendo aquilo pelo dinheiro. Entendeu? Sim. E eu sempre funcionei dessa maneira. Então, a mesma coisa seria o UFC. Se eu ficasse envolvido com o show só para poder ganhar dinheiro, sabendo que o meu propósito, a minha visão inicial pela qual eu me cometi a fazer aquele show era outra, a deturpada, eu estou pisando no meu pé errado. Não ia conseguir fazer isso. Então, eu pulei fora, estou super tranquilo, não me arrependo nem um pouquinho. Entendeu? Entendi. E o que acontece? Vendi para o meu sócio, ele que tentou fazer o show e continuar andando durante dois anos. Depois, por causa da pressão daquele senador John McCain nos Estados Unidos. McCain, verdade. Fez uma pressão para fazer porque é muita violência, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas a verdade é que o McCain é casado com a filha do dono da Budweiser, que é patrocinador de boxe, e a associação de boxe falou, vê se você para conhece o UFC. Puts. Então, o cara foi ali e queria fazer articular para poder parar o UFC, mas não conseguiu porque o negócio estava engrenado. Conclusão, começaram a fazer muita pressão porque não conseguiam fazer o show, começou a ficar muito apertado para ele fazer, o meu sócio, o Bob Marowitz. E ele acabou chegando em Las Vegas, eu queria fazer em Vegas. Aí o pessoal da comissão de boxe falou, não pode fazer em Vegas, muito violento, então ele ficou perdido e o Dana White falou, a gente compra o show de você. Compraram o show dele, modificaram as regras e aprovaram em Las Vegas e o negócio agora explodiu. O resto é história. O resto é história. Então, conclusão, o trabalho que eles fizeram para promover o UFC para chegar onde chegou foi maravilhoso. Sim. Dana White é um gênio também de máquina. Um gênio. Entendeu? E a máquina continua crescendo. Agora foi vendida por uns anos atrás por 4,2 bilhões de dólares. Que negociação. Entendeu? Quantas pessoas você conhece que tiveram a ideia que passou a valer com a Rubi? Ninguém. Muito prazer. Só você. O dinheiro não veio para a minha mão, mas eu fico muito orgulhoso porque eu sou o pai da criança. É isso, eu sou o pai da criança. Exatamente. Sou real. Então, quer dizer, foi uma aventura muito mirabolante, mas no final da história eu estou super feliz do jeito que as coisas aconteceram. Para sempre, é um horror. Eu queria escrever o UFC. Essa, para mim, é a grande brincadeira porque a minha visão foi na linha certa. Entendeu? E ajudou a promover jiu-jitsu, como você disse, abriu porta de oportunidade para muita gente. E agora o negócio é outro lance. Um belo dia, eu estou deitado na minha cama e tive uma epifânia. Uma epifânia, um estalo. Rora, você não foi para a América para ensinar as pessoas a lutar. Você foi para a América para ensinar as pessoas a viver melhor. E caiu a ficha de que a minha plataforma de criador do UFC, essa plataforma, esse reconhecimento por isso, é para criar uma plataforma de reconhecimento para o meu nome e tal, para fazer um trabalho mais importante, que é compartilhar os conceitos da saúde da dieta grecia. Perfeito. Porque tem gente que gosta de jiu-jitsu, de MMA, luta e pancada e tal, mas tem gente que não quer saber disso. Que a maioria quer. Quer jogar boliche, tênis, golfe, o que for. Mas todo mundo tem que comer. Eu, como criador do UFC, às vezes, quando eu faço uma entrevista, o Rony criou UFC, quer dizer, você traz a atenção das pessoas, mas hoje em dia eu sou muito focado, eu não dou tanta aula como eu dava antigamente. Continuo fazendo seminários e palestras, e agora com esse curso novo de jiu-jitsu, eu estou muito animado com isso, porque eu acho que é um ângulo que precisa ser explorado e compartilhado. Mas eu faço muita palestra motivacional no mundo inteiro e compartilho os conceitos da dieta grecia que tem salvado a vida de milhares de pessoas no mundo. Nem todo mundo gosta de jiu-jitsu, mas todo mundo tem que comer. E comer bem. E comer bem. Se você comer bem, você vai viver uma vida mais feliz, mais produtiva, entendeu? Então eu estou numa corrida agora para poder orientar e catequizar o maior número de pessoas possível, porque eu sei e sinto na pele de vida da minha vida inteira os benefícios que faz para a pessoa comer bem, comer certo. E quem quiser adquirir esse livro, como é que ela faz? Tem no Amazon, aqui no Brasil. Na Amazon? Na Amazon. Tem os dois livros, tem inclusive. Perfeito. Mestre, eu vou ter que parar essa conversa que duraria mais umas três horas porque você me pediu para sinalizar quando desse o seu horário. Pois não. O seu horário chegou e, poxa, eu só te agradeço. Eu não tenho como agradecer e como expressar a satisfação de estar te recebendo aqui, ganhando essa aula e transmitindo essa aula para a nossa audiência. Quem quiser continuar tendo um pouco do gosto dessa aula, você está no Rio até domingo, não é isso? É. No sábado, eu vou fazer um seminário aqui no Rio, na Grécia, o Maitá, com o Roker, de nove a uma da tarde, mas é principalmente para professores de Jiu-Jitsu e pessoas que queiram ser professores de Jiu-Jitsu. Entendeu? O link aqui que você vai botar embaixo na página dá a pessoa como se comunicar. E domingo, eu vou estar em São Paulo, na Grécia Barra, lá em Santo Amaro, fazendo o mesmo curso lá, de nove às onze, é um curso presencial que para quem faz Jiu-Jitsu e quer ser professor de Jiu-Jitsu, é professor ou quer ser professor, eu recomendo que vai ser uma aula muito singular. Ninguém vai fazer o que a gente vai fazer. Beleza, mestre. Tá bom? E muito obrigado, campeão. Participando com todo mundo, orientando as pessoas e promovendo essa arte maravilhosa. Obrigado você. Obrigado. Muito obrigado pela honra de te receber. E boa sorte aí na jornada com os seminários. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Valeu. Osso.